9, 8, a sequência de admissão já começou 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Pode vir o que vier, eu não perco a minha fé Mesmo que contra a maré, é você minha mulher O meu anjo protetor, o meu verdadeiro amor Não importa onde eu for, quero ter você Então me beija, me beija pra valer Então me beija, me beija Então me beija, me beija pra valer Então me beija, me beija e deixe eu ser o seu amor Casa comigo minha namorada Você e eu numa só caminhada Pra dizer sim, não precisa mais nada Te beijar, me beijar Quero te ver com você lá da lada Já não dá mais pra ser só namorada E deixar ser seu príncipe encantado Te beijar, me beijar Casa comigo minha namorada Você e eu numa só caminhada Pra dizer sim, não precisa mais nada Te beijar, me beijar Quero te ver com você lá da lada Já não dá mais pra ser só namorada E deixar ser seu príncipe encantado Te beijar, me beijar Pode vir o que vier, eu não perco a minha fé Mesmo que contra a maré É você minha mulher O meu anjo protetor O meu verdadeiro amor Não importa onde eu for Quero ter você Então me beija Me beija pra valer Então me beija Me beija Então me beija Então me beija Me beija pra valer Então me beija Me beija e deixe eu ser o seu amor Casa comigo minha namorada Você e eu numa só caminhada Pra dizer sim, não precisa mais nada Me beija, me beija Quero te ver com você lá da lada Já não dá mais pra ser só namorada Me beija, me beija Me beija Me beija Me beija Casa comigo minha namorada Você e eu numa só caminhada Pra dizer sim, não precisa mais nada Me beija, me beija Quero te ver com você lá da lada Lá da lada Só namorada Me beija, me beija Pode vir o que vier Me beija, me beija Pode vir o que vier Alô, alô galera Aqui quem fala hoje sim Eu acabei de fazer um showzaço aqui no Show Livre E quem quiser curtir na íntegra Nas plataformas digitais Spotify, Deezer e Youtube É só ir lá e curtir na íntegra, beleza? Valeu, grande abraço